Desafio nesse momento no podcast Jabaque. Quero ver se o cara é bom mesmo, hein? Conta uma piada aí. Ah, mas é aquela coisa, né? E aí? Que piada a gente conta no show, né? Mas conta uma piada. Posso lançar um desafio? Piada de japonês. Ah, mas... Stand-up não é assim. Você só faz stand-up. Não, stand-up... Não, que nem... Não é aledotas. Stand-up não é aledotas. Não é que chegar aqui e conta uma piada de japonês. Conta um texto seu, rapidez aí. Não, mas é diferente contar aqui e contar no show. Eu posso falar diversos... Isso é verdade, né? No show eu tenho um contexto, eu conto uma história. Eu gosto muito de stand-up. Eu vejo que as pessoas, os comediantes... Qual foi o último show que você foi? O último show foi há um tempão. Ah, e gosta pra caramba de stand-up. O Celso Junior já foi... O último foi no Celso Junior. Há 20 anos, né? Não, foi no começo desse ano. No começo desse ano? É, e fez em Osasco, né? Numa casa aí bem engraçada. O quê? Se eu voltei? É engraçado esse negócio aí. Voltar pra assistir o mesmo stand-up. Acontece isso ou não? Pode. Se você... De repente o humorista tem... Assim, você pode ter um... Pra você, você acha que você... Não, você pode ter um show de elenco. O cara vai lá fazer 20 minutos. Você pode ir num outro show dele, que ele... Se ele tem um material de uma hora, uma hora e pouco, ele vai ter outros textos pra contar. Agora, se você for num show solo de um humorista, que ele tem um solo só... O material, aquilo... Aí, claro que você vai ver um show repetido. A não ser que ele comece a fazer novos textos, tem um novo solo, aí você vai ver um show novo dele. Então dá pra voltar. Você repete muito, assim, texto, assim? Ah, eu repito porque eu tenho um solo e meio, praticamente, assim. Então, assim... Se você for duas vezes no meu show, um show solo meu e um show de elenco, praticamente, você vai ver dois shows meus aí. Repetidos. Ou não? Não, um show e meio. Então você pode ver um show completo, de repente eu tá no elenco de um outro show, e nesse elenco de outro show, contar umas coisas que eu não contei nesse show solo. Entendeu? É porque, assim, tem muitos comediantes que repete, né? Sempre a... Mas é isso, é que nem a gente costuma falar, comediante não é que nem músico. Que músico vai lá e faz cover. Músico pode ir lá e colocar mil músicas no repertório dele e, beleza, e tocar diferente cada show. A gente constrói o nosso próprio texto. Eu tenho sete anos aí escrevendo as coisas. Então, por isso que é texto autoral e cada humorista de stand-up faz o seu texto. Então é antiético você fazer piadas de outro humorista. Não pode copiar, né? Então, por isso... Não pode copiar. Não pode copiar. E tem gente que copia, né? Muita só alguma coisinha. Isso aí é considerado falta de ética total no meio do stand-up. E no começo do seu stand-up você copiava alguma coisa assim? Nada, nada. Nada, sempre isso. Você vai começar errado já? Não pode. A gente tem que... É aquilo que eu falo. Você vai escrevendo, vai testando. O que funciona, você vai mantendo. O que não funciona, você arruma ou você exclui. Você vai copiar piada. Aí, além de você não ser criativo, não ser um bom profissional, você não tem ética. E olha que tem comediante que toda semana cria piadas novas, né? Sim. Quem tem tempo pra isso, fazer só isso, consegue criar tranquilamente, né? E tem alguns que eu vou por aí, que eu vou assistir, numa casa, outra casa, o mesmo comediante, o mesmo texto. E não muda o texto. Mas você acha que é fácil? Eu quero... O cara rodando aí, meses e meses. Eu quero ver você fazer cinco minutos de texto, fazer a galera rir cinco minutos sem parar. E aí você, na outra semana, fazer mais cinco minutos novos. É um desafio. Você não quer... Você tá desafiando eu aqui? Desafio você fazer isso. Faz cinco minutos, escreve cinco minutos. Mas por que você acha que os comediantes repetem? Responde isso aí agora. Não, mas é... Pra quem? Pra quem? Eu creio assim, pra quem? Por que você tá falando assim, eu volto no show, as mesmas piadas. Gente, mas é isso que eu tô acabando de falar. Mas tem comediante. São piadas autorais. Você acha, você acha. Não deixa eu falar. Você acha.